Olá gente, boa noite. Mais uma vez com vocês, repetindo, explicando a vocês tudo o que aconteceu, né, que o cartão não corrompeu mais uma vez, mas eu vou apresentar os sabões porque eu já fiz duas receitas, tá, que eu sei que vocês vão compreender e eu vou regravar, já estou providenciando isso a terceira vez. Então esse aqui que eu vou apresentar a vocês agora é o sabão de sal, ou melhor, sabão de homo com sal, né, ou sal com homo. Eu coloquei nele 280 gramas de soda cáustica, eu coloquei um copinho de 100 ml somente de água para dissolver a soda, coloquei 100 ml para dissolver duas colheres cheias de sopa de sal e coloquei também 100 ml para dissolver 200 gramas de sabão em pó homo, tá? A receita é essa, 300 ml de água com duas colheres de sal, com 200 gramas de sabão em pó homo, tá? E 280 de escamas ou soda cáustica em escamas. E vamos ver assim então o nosso resultado. Eu cortei, ele ficou rápido, né, aqui vocês veem, ele fica assim, quando a gente faz com o sabão em pó, se não dissolver bem, ele dá uma encaroçadinha assim, né, mas ele não está, deixa eu virar aqui, que é para não quebrar como quebrou aqui agora. Eu marquei a parte da frente, ó, tá vendo? Aí é só fazer assim. Graças a Deus os sabões agora, gente, têm ficado muito bom, durinho, não tenho perdido mais sabão, porque a gente vai aprendendo, né? Ó, fiz ontem, já está totalmente assim, ontem mesmo já estava, mas a gente sabe que tem processo de cura, eu pego nele assim, ó, o que eu estou vendo de bom, desses sabões que eu estou fazendo com essas folhas, tudinho, é que a soda é como se ela evaporasse rapidamente, porque eu não sinto aquele ardor, aquela coisa, quando a gente coloca muita coisa, entendeu? E não fica o cheiro de óleo, por mais que, esse aqui eu fiz com óleo de peixe para testar, se vocês, né, se a gente pudesse recuperar e ver o vídeo, que eu mostrava que o óleo estava muito sujo e foi um óleo de peixe que me deram, entendeu, gente? Então, eu queria mostrar isso para vocês, ó, como eu sempre uso a palavra plástica, né, porque é beleza, né, beleza plástica, né, essa que a gente tanto usa, que a gente fala. Então, aqui, ó, gente, dá para a gente fazer pirâmide, dá para a gente fazer desenho, dá para a gente fazer o que quiser, tá? Então, esse é o nosso sabão de sal, como eu disse, eu vou repetir mais uma vez, 300 ml de água, 200 gramas de sabão em pó, duas colheres bem cheias de sopa de sal, ok? E 280 de soda, só isso, André? Não, tem dois litros de óleo, né? Claro, dois litros de óleo. E eu vou trazer receitas novas. Essas receitas que estão gravadas, já mostrei a vocês. Tem ainda o sabão de pitanga e tem o sabão de folha de manga, tá? O de pitanga está uma delícia mesmo, perfumado e limpa. Como é que você sabe que limpa, André? Porque eu fiz e eu fiz a doação para a cozinha de um colégio aqui próximo de casa, para elas poderem fazer o teste. Elas testaram e limpa também o sabão de mamona, gente. Ele é desengordurante de folha de mamona, tá? E elas falaram, André, a gente só passa assim com a esponja, não precisa nem a gente ter, é, fazer aquele esforço todo, porque as merendeiras trabalham muito lavando aquelas panelões assim, né? Então, a irmã Geralda, eu dei para ela e ela tem levado para o colégio, tá, gente? Eu espero que vocês estejam compreendendo. Sei que vai haver reclamações, mas é só eu me acertar e ver direitinho o que está acontecendo, para poder recuperar, porque eu gravei muitos vídeos e eu não tenho nem condições de recuperar todos eles. Esses daqui até eu fiz, mas os outros eu não tenho. Por exemplo, o amaciante, eu fiz quase 30 linhas de amaciante. Não tem, vocês têm que ver o processo, mas aqui já fica mais fácil. O sabão já fica mais fácil e vocês já sabem a forma de eu trabalhar, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, muito obrigada pela compreensão. Então, esse aqui é o sabão de sal comum, tá certo assim? Um beijo enorme. Eu quero mandar um beijo para Denise, para o Pedro, que é o filho da Denise. Eu quero mandar para Rosa de Pernambuco, para Dona Arlete de Vitória, para a Alexandra, para a Vanessa, youtuber, Vanessa Dias, para a Milena, tá? Para a Silmara, para a Rose, né? Ih, gente, tem tantas. Tem a Cris, tem a Amélia, tem mais quem? Tem a Nilza, tem a Clemilda, muita gente boa, muita gente que tem orado por mim, que tem mandado mensagens para mim, para o meu pai, né? Meu pai está dodói, mas nada disso vai nos impedir que a gente está junto, tá? Está aqui no canal. Talvez eu possa, nesse período, não estar colocando muitos vídeos, mas deixar vocês eu não vou deixar, porque vocês já fazem parte da minha família. Eu sinto falta de vocês, sem conhecer cada um, face a face, assim, mas eu sinto falta. Parece que eu estou, assim, falando com vocês diretamente. Ou melhor, eu estou falando, mas, assim, frente a frente, entendeu? E, assim, eu desejo que o Senhor abençoe o lar de vocês, multiplique bênçãos em todas as áreas, que os armários, ó, fiquem lotados, mas, principalmente, que o seu coração fique lotado de amor, de muita paz, que você possa ter uma noite de sono tranquila. Sabe, a melhor coisa é a gente ter paz, ter a certeza do amor de Deus, ter a certeza do amor do próximo, daquele que está ao nosso lado. Às vezes, a gente não dá importância, mas, às vezes, um carinho, a pessoa está, assim, pedindo um denguinho seu, um pedido de carinho, ou seja, aquele amor fraternal, né? E a gente não percebe isso. Então, é sempre importante, se você tem alguém do seu lado, tem o seu filho, ah, mas ele é muito frio, ele é muito isso, ele é muito aquilo, dá um abraço nele, dá um cheirinho, eu tenho muita mania de cheirar meus filhos, vai ver que ele está precisando só disso, só de um pouquinho de atenção, tá bom? Deus abençoe vocês, ó, amo vocês, tá bom? E aí